Música Quarta-feira cala, mais ou menos, tucu-sanulo recém acontece confronto e Hanagarjo, posto administrativo Baucau-Vila, no resulta é Maidacane, Careta e Daraho, no uma-sanulo retang-strago. Problema nem acontece, bem hiragrupo Balong, Filahusi, jogo final e a componente terrestre Baucau. Aderi Tudomi lamenta o atuação PNT-linhan durante confronto. O atuação, o atuação acontece, o atuação e o atuação, a mãe do atuação. Quase 10 horas, o atuação é a comunidade, o atuação é a família. Conforme a mãe do Ronaldinho, todos os atuação é a família, a polícia acompanha o atuação. Agora, a polícia acompanha o atuação, o atuação é o atuação, quando a história do atuação é o hospital, o atuação é o atuação, quase 1 km sobre o atuação, a família não está na rua. A polícia, quando acontece, a polícia se salva na fata em Syrah, não é a polícia atua que tem carcera. A população não é uma, a população atua a situação, que é o grupo de Kumbuei não é mais, a polícia atua a vida lá, a polícia atua a fila-fale é uma vítima, loriga-se a irmã de Tirtanfali é uma mulher. Nessa situação, a polícia não é atuação. Acontece a hora de cá lá, não é 10 horas, e depois a polícia acompanha a Syrah, todos os dias em que a polícia não se acolhe. E depois teve uma avaliação e o nosso dependente de Câmara, para oi, depois, a polícia vai na fata em a hospital. E depois, as polícia, a gente acompanha a Syrah, nem a atuação com a alícia, mas a nós não é mais, o país estava conhecido, a gente estava em que a situação a gente não se acolhe, e depois a ele, a gente vai embora. A gente vai embora. E agora a gente vai embora. Os membros de Sirenian não lançamu, mas podem 장yar com vice- translating e claro que precisamos da ON. As장ado, os membros de Sirenian não precisamos adicionar. Chãos também acompanham os membros de Sirenianeler, K E aí a componente, depois a companhia direta que é uma força, é uma força para o outro. Quando a gente vai, depois a jogador se vai lá, quando a gente vai botar, a gente vai botar ele, a gente vai botar ele. Então, se você tiver uma laca-la atuação, você vai botar ele? Então, se você tiver uma laca-la atuação, a gente vai botar ele normalmente. Mas nesse caso eu não sei que grande coisa é uma letra do nosso canal, mas normalmente ela é uma letra do nosso canal. Então isso é uma letra do nosso canal, porque ela é um diário que eles gostam de todos os nossos sons. Então aqui eu não sei que uma letra do nosso canal, porque um minuto está em casa e um minuto. Porque nós gravamos um minuto só que não o meu canal nos assiscarem. Ainda não é uma coisa que a gente tem que fazer. Mas então, quando a gente tem que fazer, a gente tem que fazer o queixa, depois, a gente tem que fazer. Porque quando a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, mas agora, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer o que está acontecendo. Foi no acontecimento do veterano Antonio de Rocmassin, que o subajou a vencer a contribuir pela estabilidade e o município de Baucaú. No lugar veterano, sempre a contribuição para a polícia, a gente tem que fazer. A polícia comunitária, a gente tem que fazer. A organização, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. A gente tem que criar estabilidade para a gente, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. A gente tem que fazer. Horas nera da unha, PNTL continua a recolha dados. No bucatuir, MNB envolve e reconfronte. Feliciano Venancibelo, XMN.